Não viva para que sua presença seja notada, mas para que sua ausência seja sentida. Olá gente linda, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje eu trago esse vídeo maravilhoso, tenho certeza que você vai amar. Então fique comigo até o final do vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades e deixe aquele like maravilhoso para fortalecer o meu trabalho. Assista até o final e veja essa linda transformação de todas essas orquídeas. Pessoal, todas essas são orquídeas da Xepa, que eu comprei no Carrefour. Quando acabam as flores, eles vendem as plantas. Olhem esse preço. R$ 3,96 essa falenopsis. Outra fal aqui, ó, R$ 3,96. Então, gente, esse foi o preço que eu paguei em cada planta. R$ 3,96, R$ 3,92, tá? E olha, olha a qualidade desse dendróbio. Tá muito lindo. Uma torceirinha no vaso 15. Olha que maravilha. Agora é só replantar e cuidar para elas se recuperarem. Olha isso. Só estão um pouquinho desidratadas, né, gente? Lógico, devido à falta de cuidado até. A planta está linda. Vou replantar todas. Olha aqui que incrível. Planta muito bonita, né? Fora que estão num vaso muito bom. Tem esse arame que a gente pode aproveitar. Tem esse araminho aqui, ó. Também que a gente pode aproveitar. Então, gente, meu Deus do céu. Vale super a pena. Tô muito feliz. Eu vou tirá-las agora desse plástico. E já volto. Pessoal, olha aqui que maravilha. No total, são 33 orquídeas. Olha aqui, gente, que maravilha. Olha essas plantas. Algumas ali, ó. São orquídeas tingidas, né? Falenópsis azuis, que a gente sabe que não existe. Então, a próxima floração dela, ela será branca. Olha aqui. Essa daqui, gente, olha que coisa mais linda, né? Olha a cor dela. Maravilhosa. Muito show. Olha isso. Olha um monte de plantas. Olha esse dendrógeno que lindo. Esse outro aqui também é muito bonito, ó. Olha. E é isso, pessoal. Olha. Tirei esse monte de plástico. Agora, eu vou fazer uma limpeza geral em todas essas plantas. Tirar todos esses tutores, esses araminhos. Cortar todas essas artes florais secas, né? Olha aí, pessoal. Já fiz aqui a primeira limpeza. Maravilha, ó. E olha quanto material eu vou reaproveitar, gente. Todas essas varetinhas aqui, ó. Esses arames. E esse daqui, ó. Maravilha, né? E agora, vamos replantá-las. Volto pra mostrar pra vocês quando tiver tudo replantado, tá? Então, pessoal. Finalmente, depois de umas duas horas e meias replantando. Consegui replantar todas. Olha que maravilha que ficou. Lindíssimas, né? Já dei uma boa molhada em todas. Agora, eu vou deixá-las aqui mesmo, nesse cantinho. Por uns dois a três dias. Vou aplicar um fungicida em todas elas. Antes de colocar no lugarzinho que elas vão ficar, né? Antes de colocar junto com as outras. Meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Já se inscrevam aí no canal, se não for inscrito. Ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Deixe o seu joinha. E compartilhe com seus amigos. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.